Galera, vocês estão lembrados do vídeo que eu fiz aqui comentando que o Ramon, ele nunca vai apresentar o melhor físico dele no palco enquanto ele tiver que bater peso? Pois é, eu acredito que todo mundo pense igual a respeito do Stefano Matala, porém tem um detalhe aqui, o Stefano Matala, ele compete esse fim de semana e o físico dele, cara, continua com características daquele físico que tá full, que tá cheio, né? Dando a entender que ele tá segurando muito essa característica e fica a grande questão, será que o Stefano vai apresentar o melhor dele no palco mesmo tendo que bater um peso tão baixo, é sobre isso que nós vamos discutir nesse vídeo, então eu convido você a assistir esse vídeo por inteiro e se você quer assistir esse vídeo um pouco mais rápido, vem aqui embaixo e aumenta a velocidade de reprodução, fechou? Vamos lá conferir! Galera, vocês já repararam quantos sabores de whey protein tem no site da Growth? Não? Então tá aqui, quase 20 sabores de whey, 80% disponível lá no site, desde sabores mais suaves até aqueles mais gostosos, cara tipo whey gourmet pra você fazer diversas receitas, então dá uma passada lá, porque nesse momento também tem disponível creatina não perde tempo, mês de 80 reais, produtos de excelente qualidade, com o melhor custo-benefício do mercado e melhor, né, cara, com o meu cupom pra você ganhar ainda mais desconto, cupom IK, é loucura, não é? Então não perde tempo, cupom IK na Growth, corre! Pois é, rapaziada, eu tava aqui no meu Instagram, tá, arroba.culturism.dc inclusive, muito obrigado a turma que tá me seguindo lá, muita gente nova chegando, tamo junto demais aqui vocês podem participar o dia todo comigo através do direct, dos stories, caixinha de perguntas, postagem e muito mais, fechou, galera? Então se você ainda não me segue, tem um link aqui na descrição, e lembrando a vocês, cara, quero muito contar com a tua ajuda se você for comprar na Growth ou na Meet, usa meu cupom, indica pros amigos, indica pra rapaziada que compra nas duas empresas e fortalece o trabalho do IK, fechou, rapaziada? Muito obrigado! Vamos que vamos, galera, ó, se liga só, o Stefano Matalo, ele veio nos seus stories aqui, postou um videozinho, né? Realizando mais um treino, marcando o Miss Sevilla Evolution, ele já tá lá em Portugal porém a grande questão aqui, cara, é se o Stefano vai conseguir apresentar o melhor shape dele no palco do Portugal Pro vale lembrar que o Portugal Pro não vai ser uma competição com grandes atletas pelo menos até o momento não se tem um grande nome do Olympia, por exemplo, confirmado e o Stefano, ele chega aí como o cara mais hypado e talvez como o cara com maiores possibilidades de vencer esse show mesmo assim, cara, a grande questão pra gente que é fã do bodybuilding, não só fã do resultado, né, que o atleta traz a questão que fica é, será que o Stefano, ele vai apresentar o melhor shape dele, né? e essa é a grande questão e é disso que eu quero discutir com vocês eu peguei aqui de exemplo a postagem da Brasil Bodybuilding News, um salve aí pros meninos da BBN porque, cara, o Stefano, ele continua com as características do músculo tá denso, tá cheio, querendo rasgar a pele especialmente no tronco, cara, a gente não sabe como é que tá a perna dele porque ele não postou aqui em conjunto mas vejam, eu tava achando que o Stefano tava perdendo um pouco de peito ali parecia que ele tava encolhendo no sentido de ficando um pouco menos largo do que ela ele já não é tão largo, né? e me parecia que ele tava ficando um pouco mais esguio ali, um pouco mais, um pouco mais magro no geral mas aqui, depois desse pump, certamente em zero carbo, ele continua com essa característica de tá com os músculos muito vivo e por que que eu tô dizendo isso aí, rapaziada? porque, vejam, a gente consegue ver o ombro todo fibrado, a gente consegue ver o peito todo fibrado a gente consegue ver o desenho do braço, onde fica muito nítido aqui o que é bíceps, o que é braquial e o que é tríceps e principalmente, cara, um ponto que eu queria muito ver como é que ficaria dele no final é o back double bíceps, porque a gente sabe que tem muito detalhe, é um back double bíceps muito bom porém não tem tanta largura e no back double bíceps eu fiquei surpreso com a quantidade de massa e com a quantidade de detalhe que ele tá conseguindo segurar até o momento não se sabe ao certo, o Stefano não comentou sobre isso, o BB também não colocou aqui, não marcou quanto de peso ele tá mas segundo o treinador dele, na verdade a gente não sabe se é o treinador dele, que é o Felipe, né ele já tava abaixo dos 100 quilos uma semana, uma semana e meia, mais ou menos atrás então, imaginando que ele vai bater 98, o cara tá abaixo dos 100 quilos aí, faltando, sei lá, 2, 3, 4 semanas pra competição é algo muito tranquilo, porque você consegue puxar isso muito fácil com água, né agora, será, cara, que o Stefano vai conseguir segurar esse aspecto até a pesagem? porque assim, ó, vejam essas imagens aqui, tá ele tá fazendo um semi relaxado, a gente vê que ele já não é tão largo, os quadríceps deles são muito fortes eu fico me questionando de onde saiu essa massa, porque quando a gente olha esse front double biceps aqui e a gente olha esse front double biceps que ele faz aqui, né, deixa eu ver se eu acho aqui aqui, ó, esse front double biceps aqui, não dá uma diferença tão grande eu vou voltar pra gente ver, ó, peitoral todo rasgado e tudo mais, aquele aspecto denso, aquele aspecto anos 80 mesmo um físico com muita qualidade, e aí ele vai armar o front double biceps, ó não é o mais bonito do mundo, por quê? porque ele não tem realmente aquela largura, mas é muito equilibrado e aqui a gente vê que continua, cara o braço talvez tenha perdido um pouco o aspecto ali de muito cheio e tudo mais mas assim, se ele for perder do braço, eu acho que tá ok, né porque uma coisa que ele tem, tem muito nesse físico é braço então, se for pra ir embora um pouquinho do braço, um pouquinho da perna eu acho que tá muito tranquilo, por quê? porque ele tem uma cintura pequena, né, ele vai conseguir manter essa cintura e os braços e as pernas do Stefani, cara, olha essas pernas aqui, principalmente de frente se for sair um pouco da perna aqui, nesse momento em que você aperta tanto a dieta tá tudo certo, não vai dar problema nenhum mas realmente, cara, eu tô muito curioso já saiu a venda do pay-per-view aí do Mr. Big Evolution eu provavelmente vou comprar, tá? em torno aí de 20 dólares, vai dar um pouco mais de 100 reais e, cara, eu sinceramente tô muito curioso quero muito ver o que é que o Stefani vai apresentar ó, o oblíquo dele já tá naquele aspecto de piano, todo vincado o peito continua cheio, os braços continuam cheios as costas, ó, marcando tudo aqui na árvore de Natal tá com bastante detalhe enfim, cara, eu realmente tô surpreso eu esperava ver o Stefani nesse momento faltando dias pra competição hoje é o que? quarta-feira, a competição acontece sábado sexta ou sábado, no mais tardar domingo ou seja, ele tem quinta, sexta e provavelmente sábado só pra bater esse peso não sei exatamente se ele bate o peso na sexta ou no sábado e depois ele vai começar a encher eu vou buscar também as informações do quanto tempo ele vai ter pra encher exatamente se vai ser 24 horas se vai ser 36 horas quanto tempo vai ser? por quê? porque o Stefani deve ter aquela mesma característica do Ramon, cara talvez ele não consiga encher tanto esse físico e ele acabe apresentando esse aspecto aqui, por exemplo eu não sei mais ou menos aqui aqui ele diz que tá com 103 quilos esse físico aqui com certeza é um físico que já estaria apto pra competir, cara era só você fazer manobras mínimas de água aqui ou quem sabe até sem mexer em água aqui ele já conseguiria subir com muita tranquilidade agora, depois de bater o peso com o carb up pra fazer é muito difícil de imaginar que ele vá, sei lá, cara pecar na condição por quê? porque o cara já tá completamente na fibra, né, velho? tá completamente na fibra eu não sei se ele vai fazer manobra com insulina se vai ser necessário pra tentar encher o máximo eu não sei talvez possa acontecer algum problema se eles errarem a mão na insulina mas se eles não optarem por fazer esse carb up com insulina, cara se for só na comida em si eu não consigo enxergar um Stefani sem essa qualidade no palco, tá ligado? e essa qualidade aqui, galera, ó fibrar aqui o peito inteiro fibrar o ombro inteiro a perna tá completamente fatiada assim é um bagulho que chama muito a atenção e provavelmente vai fazer do Stefani o campeão desse show eu acho que até o show eu devo fazer um outro vídeo aqui ou mesmo uma live comentando vocês preferem que eu faça uma live ou um vídeo comentando sobre o line-up inteiro porque aí a gente pode ver as características mais fortes os atletas que ele vai enfrentar né, pode ter mais ou menos uma noção de como vai ser essa competição nesse momento, cara eu já acho que o Stefani não tá no melhor físico dele mais apesar que eu não acho que mudou tanto mas, assim, se fosse pra indicar pra vocês um peso eu queria ver o Stefani finalizando pra competir seria ali na casa de 105kg 105kg eu acho que seria ali um peso legal pro Stefani competir pelo que eu vi dele até esse momento, tá ligado depois que o peso abaixou de 105kg eu não acho que ele teve mais evolução eu não acho que ele condicionou um pouco mais nem nada desse tipo acho que ali na casa de 103kg 105kg se ele só fizesse manobras de água talvez seria aí o melhor físico do Stefani no palco então, provavelmente a gente não vai ver a melhor versão do Stefani no palco na Classic justamente pela necessidade de bater o peso assim como é o caso do Ramon beleza, galera? mas vamos acompanhar vamos esperar pra ver daqui a pouquinho ele tá no palco esse fim de semana ele tá no palco a gente vai poder acompanhar ver imagens comentar um pouco mais e principalmente olhar as características dele do lado dos seus adversários e assim conforme a gente vê o físico dele no palco a gente vai ter uma noção do que ele vai apresentar no Olimpia porque ele também não tem gap de peso pra trabalhar ele deve ter aí um tempo de descanso devido a essa preparação e depois, caso ele já pegue a vaga ele vai focar completamente na preparação pro Olimpia eu não acho que ele vai mudar muita coisa no físico apresentado agora pro físico do Olimpia não beleza? então, é isso aí que eu acho e só pra finalizar muita gente perguntando a respeito do Hood Boy as informações que se comentam até o momento é que o Hood Boy foi pra Portugal pra uma possível contratação do Stefani Matala porém o Stefani, até onde eu sei ele é acompanhado aí por um grupo de árabes só que eu não sei se esses árabes são patrocinadores que pagam um salário pra ele se preparar ali ou se são investidores do tipo empresário que depois teriam um retorno a partir dos contratos que o Stefani conseguisse eu não sei exatamente qual que é a ligação do Stefani com essa equipe árabe que acompanha ele inclusive eu ouvi dizer que foi justamente devido a esses árabes aí que deu aquela melada na questão de quem é o coach quem acompanha ele quem não acompanha beleza? então, eu escutei falar que talvez o Hood Boy foi pra Portugal com a intenção de conversar com o Stefani ver qual que é a situação dele pra uma possível contratação dele pra integral médica mas não é nada confirmado foi só algo que eu escutei falar aí que se comentou bastante aí nos bastidores nos últimos dias e até o dia do show a gente vai saber mais informações fechou rapaziada? então é isso aí pra momento deixa teu like deixa teu comentário se ainda não é inscrito se inscreva tamo junto muito obrigado por assistir mais um vídeo é só o começo e até a próxima valeu